A agenda do presidente eleito nos tribunais superiores começou pelo TSE, onde ele teve reunião com a presidente do órgão, ministra Rosa Weber. Na sequência, do outro lado da rua, foi a vez do TST. Lá, Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente Brito Pereira. Eles falaram brevemente com a imprensa. Bolsonaro agradeceu a acolhida e afirmou que o governo eleito vai trabalhar junto com a Justiça do Trabalho para administrar o Brasil e enfrentar, segundo ele, a atual deficiência de empregos. O presidente eleito afirmou ainda que não pretende apresentar propostas para a área sem antes consultar o tribunal. Não é a partir do ano que vem, aprende de agora, para ajudar na formulação das melhores políticas possíveis para o nosso Brasil. Temos tudo para realmente ocuparmos lugares de destaque que o Brasil merece pelas suas potencialidades. e nós devemos buscar meios para atingir esse objetivo. Como disse, temos tudo no Brasil, riquezas minerais, biodiversidade, água potável, terras agricultáveis, turismo, um povo maravilhoso também. A gente precisa de alguém com o espírito de Caxias para pacificar a nossa população, deixar de lado aquele espírito muito aguerrido, que acontece muito por ocasião das eleições, para somarmos forças juntos. Na rápida cerimônia, Jair Bolsonaro recebeu das mãos do presidente do tribunal um catálogo com o registro dos 70 anos do TST e também uma medalha comemorativa à data. De lá, Jair Bolsonaro seguiu para a terceira agenda externa do dia, no Superior Tribunal Militar, onde se reuniu com o ministro José Coelho Ferreira. O presidente eleito disse que a equipe de transição estuda um novo formato dos ministérios e que os nomes dos responsáveis pelas novas pastas serão anunciados em breve.